Agora, outra questão que me parece estar relacionada também a isso, é na segunda linha de baixo para cima, que é a aferição da atual autoconsciência política. É, a aferição da atual autoconsciência política. Você poderia se aprofundar? Nós estamos vivendo hoje cada vez mais dentro de um processo político. Agora, por que a politicologia, a sociologia, esse processo da conviveologia nos interessa sobremaneira e diretamente? Por quê? Por causa da Apex. Por que Apex? Por causa da Max ProEx. Por que da Max ProEx? Porque é o processo do Grupo Carmo. Por que? A CCCI, o bairro que nós criamos, isso tudo é um processo político. Outra coisa, o que é que as ICs, a maioria, fazem? Qual é uma das finalidades básicas? Não é a pedagogia? Não é a didática? Não é a educação? Educação, ela tem que ter política. Como é que você vai ensinar alguém se não for embasado, assentado dentro de um objetivo político? Todo ensinamento é político. Você está ampliando a ideia da pessoa, você está comunicando alguma coisa para ela. Outra coisa, é impraticável, para dizer, impossível uma pessoa viver na Terra sem ter decisões políticas pessoais, grupais e coletivas. Todo mundo tem. Quanto maior o cargo que você exercer dentro da sociedade, mais político você vai ser. De modo que todas aquelas pessoas que ficam fazendo xixi pelas pernas abaixo, quando falam em política, elas estão erradas, se de estudar, se de amadurecer, deixar esse primarismo e entender o que é a politicologia. Agora, a política, eu estou falando aqui, não é politicária nem politicaria. Presta atenção. É a política holofilosófica do universalismo, da interassistencialidade, da evolução. Então, essa é a política. Agora, a política. A política, ela exerce-se principalmente devido ao processo de poder. Você quer mais poder do que uma pessoa que domina o Estado vibracional? Mais do que isso. Você quer mais poder do que uma pessoa que seja desperta? Sim. Então, esse aí ganha do presidente da República, ganha do Marechal, entendeu? Ganha de todos os grandes líderes. Por quê? O poder dele é mais prioritário, evolutivamente. Ele é melhor. Então, veja. Isso é sério. Outra coisa. Quanto mais a pessoa desenvolve o seu processo parapsíquico, menos valor ela dá para o poder humano, o chamado poder temporal. E mais valor ela vai dar para o poder cosmoético, o poder da holomaturidade, o poder da hiperacuidade, o poder do autodisserdimento. Então, a coisa muda de figura. Por exemplo, não adianta combater essas coisas que eu estou falando aqui. Tudo isso que eu estou falando é baseado em fatos. Eu não vou perguntar se tem lógica, se tem racionalidade. Quem não ponderar isso e não admitir uma coisa dessa, deve até esquecer as tertúrias. Esquece da gente. Está perdendo tempo. Então, o problema, por exemplo, de comunicação. Como é que a pessoa vai viver na comunicação sem ser político? Não tem como. Você entendeu, não é? Então, o processo da politicologia, como eu chamo, tem que ser levado para a cosmoeticologia e para o paradireitologia, a paradireitologia. É assim que nós vamos entender o que a gente está chamando de política. Agora, veja, é essa política que eu falo sobre o Estado Mundial. Obrigado. Obrigado.